Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TV, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos três convidados. Primeiro, Márcio Izverevich, diretor executivo do Cicred Campos Gerais, conversa conosco sobre cooperativismo e, na sequência, cooperativismo de crédito. Depois, o professor Carlos Moraes, doutor em filosofia política, explica para a gente o que é fascismo e, na sequência, o que é nazismo. Por fim, teremos Mário Machado Filho, assessor de investimentos, contando para a gente um pouco mais sobre pirâmides, um negócio do qual você deve fugir. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o assunto agora é cooperativismo. Comigo no estúdio está o diretor executivo do Cicred Campos Gerais, Márcio Izverevich. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. Obrigado aos telespectadores. Espero que a nossa conversa seja muito útil, né? Para esclarecer esse tema muito importante que é o cooperativismo. Márcio, você fez a gentileza de me passar algumas informações que eu vou dividir com o público agora, que são muito interessantes, sobre o cooperativismo no mundo. Certo. Alguns dias atrás, aqui no programa Lente Aberta mesmo, eu citei o cooperativismo como um exemplo a ser seguido e estimulando as pessoas a uma a indicarem as outras para determinadas atividades, tarefas, serviços. Nesse tempo de crise que a gente vive, a solidariedade é fundamental. E o cooperativismo tem um princípio solidário que cativa as pessoas, mas tem números impressionantes também ao redor do mundo. Então, são 250 milhões de empregos. Se as 300 maiores cooperativas do mundo fossem um país, seria uma nona economia do mundo. São 2,6 milhões de cooperativas ao redor do mundo. Um bilhão, com B de bola, um bilhão de associados. Então, é muita, muita gente. E principalmente, é muito dinheiro circulando. Uma em cada sete pessoas no mundo, associada a uma cooperativa. Como que o cooperativismo cresceu tanto? Em que princípios ele se baseia? Olha, eu acredito, Ney, que o cooperativismo vem como uma forma alternativa. O mundo estuda muito o capitalismo e o socialismo. Eu acredito que o cooperativismo é a soma de pequenos capitalistas que juntos acham o meio termo ideal e promovem o crescimento dos cooperados, que fazem parte dessa cooperativa, da própria comunidade que é envolvida. Porque no cooperativismo, o associado é dono do negócio e ele está no local e fortalece toda a região e o segmento onde ele atua. E quais seriam os princípios do cooperativismo? Olha, são sete princípios. A adesão voluntária e livre é um princípio muito importante porque a pessoa participa do cooperativo se ela quiser. Ela toma a iniciativa de ser um associado. Temos também a gestão democrática. Então, o cooperativismo todo são sócios da cooperativa. Então, entre os sócios é eleito o conselho da administração, o presidente, o conselho fiscal. Também as decisões são tomadas em assembleias abertas. Nós temos vários exemplos. Aqui na região, o cooperativismo é muito forte. Eu sou do ramo crédito, que é o Cicred, mas também tem o ramo agro, de serviços. E as pessoas vivenciam essa forma transparente e democrática do cooperativismo. O quarto princípio é a autonomia e independência. É claro que tem as leis superiores, a Constituição, a lei orgânica, enfim. No caso, as cooperativas de crédito são regidas pelo Banco Central. Mas, abaixo disso, as cooperativas têm autonomia para tomar as decisões que vêm de encontro aos interesses dos seus associados e das comunidades. Educação, formação e informação é um princípio muito importante que abrange o associado da cooperativa. Ele tem vários fóruns que ele participa de treinamento, de network, de uma construção coletiva. Também os colaboradores da cooperativa recebem uma carga maior de treinamento. Geralmente, uma empresa cooperativa é muito bem avaliada pelo seu colaborador. E toda a comunidade acaba, então, tendo uma carga de educação e informação promovida por esse princípio do cooperativismo. O sexto princípio, que é a intercooperação, trata-se da relação entre as cooperativas de segmento diferente em prol, às vezes, do mesmo cooperado ou da comunidade. Vamos trazer um exemplo aqui. No caso, eu represento o Cicred, cooperativa de crédito, poupança e investimento. E temos também as cooperativas agro, por exemplo, aqui na região Frisia, Castrolanda, Copa Agrícola. Muitas vezes, quando o cooperado, o associado é um agricultor, ele obtém certos serviços no Cicred, que é a parte de crédito, pressão de serviço bancário. E na sua cooperativa do agronegócio, ele obtém o apoio na comercialização, na compra de insumos, na parte tecnológica. E as cooperativas fazem a intercooperação, uma complementa o serviço da outra em prol do associado e da comunidade onde elas estão atuando. E, por fim, o interesse pela comunidade, que estamos dizendo aqui. Muitas vezes, nós temos na nossa região, atuação de empresas capitalistas, apenas com filiais aqui, que acabam levando para fora todo o lucro, todo o resultado. No cooperativismo, o associado está na região. Por exemplo, essa semana, a Cicred Campo Gerais, que está aqui na região, completou, atingiu a marca de 70 mil associados. Parabéns. Obrigado. E dos quais 15 mil e 500, aqui na cidade de Ponta Grossa, Neia, dois anos e meio atrás, quando inauguramos a sede própria, nós tínhamos 10 mil associados em Ponta Grossa. Então, as pessoas observam que, quando há o interesse pela comunidade, elas participam mais, porque elas se sentem participando da construção da comunidade. E esse princípio do interesse da comunidade vai além. Porém, as cooperativas, geralmente, apoiam eventos, participam de eventos. Nós vamos ter agora a Feira Paraná, que é muita honra, Ponta Grossa está sediando. O seu EVVT, as cooperativas lá apresentam, atuando, mostrando o que fazem. As cooperativas apoiam as entidades, apoiam os segmentos, promovem eventos que beneficiam a população e a comunidade em geral, por ser um princípio do cooperativismo ou interesse pela comunidade. Tem um cooperado famoso aqui nos Campos Gerais, que foi presidente da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, Frank Dijkstra. Certo. E agropecuarista de origem, foi presidente da Batavo, que hoje chamamos de Frisia. Isto. E ele costuma dizer que, no cooperativismo, o que existe é um ganha-ganha. As pessoas de uma determinada área se unem para, juntas, ficarem mais fortes perante o mercado e, dessa forma, poderem competir em condições de igualdade, fazendo com que esse dinheiro seja capilarizado na própria região, o dinheiro depois arrecadado por eles. Especificamente, ele falava na ocasião de cooperativismo voltado ao agronegócio. Perfeito. Mas isso se aplica a qualquer cooperativa, não é mesmo? A Unimed, por exemplo, é uma cooperativa de médicos. Perfeito. Ou neodontos de dentistas. Perfeito. São pessoas do mesmo segmento que se unem para se fortalecer e o ganho vai além do econômico, vai para o ganho social também, o crescimento, que existe uma inter-relação, as pessoas aprendem junto, trazem eventos juntos. E, no caso do agro, que você citou bem o exemplo do Frank, ex-presidente da Frisia, é um caso muito fácil de explicar o cooperativismo. São produtores rurais, eles se unem numa cooperativa para juntos comprar os insumos, ou seja, ter um poder de barganha maior. Juntos, eles têm um silo, constroem um silo juntos para armazenar a produção e depois vendem a produção junto, ou seja, com maior escala, a venda é maior. E, no caso do Cicrédito e a cooperativa de crédito, da mesma forma. É a união de pessoas para ter acesso ao serviço bancário com preço menor, com linhas de crédito voltadas ao interesse da comunidade e, por fim, a participação dos resultados. Eu, como um dos 600 colaboradores da Cicrédito na região, fico muito feliz, porque nós trabalhamos não para um patrão, trabalhamos para 70 mil associados e, no final do ano, a eficiência e a fidelização desses associados promovem o bem-estar de todos, porque todos participam do resultado, o que num banco não existe isso, só o acionista tem acesso. Nós falamos do dinheiro que circula no mundo inteiro envolvendo cooperativismo, realmente é muito dinheiro, uma em cada sete pessoas no mundo é associada a uma cooperativa. Nós podemos também dar alguns dados do Paraná. No Paraná são 215 cooperativas, eu também vou usar a minha colinha agora, nesse momento, informações que você me passou, inclusive. Nós temos 1 milhão 768 mil cooperados, muita gente, 101 mil empregos. Isso me deixou perplexo, nas 215 cooperativas. ativos, 99,5 bilhões de faturamento e com sobras distribuídas entre os cooperados de 3,1 bilhões de reais. Exato. Então, assim, é realmente muita coisa. O Paraná é um case de sucesso no cooperativismo. A OCEPAR tem um trabalho muito importante nisso. O Brasil é forte no cooperativismo, mas o Paraná é o case. Tanto que dos 400 mil empregos gerados pelo cooperativismo no Brasil, 100 mil, um quarto estão aqui no Paraná. Aí, muito se deve ao agronegócio, a agroindustrialização que trouxe essa geração de empregos. Embora também, nos segmentos, por exemplo, do Unimed, você vê muita gente empregada, o Neodonto. E no caso do Cicred aqui, até pela forma do cooperativismo prezar, primeiro pelo atendimento e o lucro estar em segundo plano, o Cicred, por exemplo, coloca um funcionário, nós chamamos de colaborador, para cada 120 associados. E a rede bancária, um a cada 700. Então, o cooperativismo tem esse foco também na geração de emprego na nossa região. Márcio, obrigado pela participação nesse bloco. Obrigado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Música